E a Companhia Paulista de Troca sempre com a Operação 29, fazendo o maior sucesso, né Darcy? Muitos negócios. Bom, e hoje nós preparamos uma surpresa pra vocês. Olha, dá uma olhada no seu vídeo. Olha o que vocês estão vendo. Esses são os aparelhos da Operação 29. Olha só, são embalados aqui, ficam guardadinhos nesse quarto. Ninguém mexe, só você. Se você estiver precisando de dinheiro, tiver um aparelho eletroeletrônico na sua casa, vem pra cá, conversa com o Darcy, ele te paga a vista. Embala, como vocês estão vendo. Olha só o cuidado, o lugar onde eles guardam. Ninguém mexe durante 29 dias. O seu aparelho fica te esperando aqui. Se você não vier durante esses 29 dias, aí sim, né Darcy? Exatamente. Aí esses produtos são colocados à venda e é óbvio que por um preço bastante reduzido em relação ao mercado. É um grande negócio, não tenho dúvida. Sem dúvida. Aliás, algumas pessoas estão dizendo assim, mas afinal, a Companhia Paulista, o que que é? Eu diria o seguinte, pra quem precisa do dinheiro rápido, pra pagar 15% de acréscimo, que é apenas pra que a gente pague encargos. Isso após 29 dias. Então aqui é o lugar certo, tá? E pra quem quer um eletrônico, pode ser um vídeo, uma filmadora, equipamento de áudio, enfim, a linha de produtos que a gente trabalha, aqui é o lugar certo porque só temos coisa praticamente nova a um preço muito baixo. E tem que ter preço baixo. Eu sempre friso porque o nosso preço realmente é baixo. Então olha, gente, vale a pena vir pra cá, porque não tem só os atos, não tem novos. Aqui você faz negócio com o Darcy. Tem um telefone, que é um telefone virtual, que qualquer informação você liga, deixa o seu telefone que o Darcy retorna em ligação. Então fala pro pessoal. É 809-2098, em qualquer lugar do Brasil a gente dá o retorno. E também tem o convencional, que é o 915-7044 e o endereço... Pode falar. Lua Silva Bueno, 1543, aqui no Ipiranga, inclusive Domingão Aberto também. É isso aí, gente, corra pra cá porque aqui é enorme, tem uma variedade em novos e usados pra vocês. Acompanhe a Paulista de Trocas.